Luiz o Poderoso Chef Nesse tempo de correr atrás Já passou Esse coraçãozinho aqui Que tanto apanha a caleja Tô me amando mais Dei a rota por cima Agora eu sou o grande amor da sua vida E se prepara pra sofrer Se prepara pra ligar Se prepara pra roer Se prepara pra chorar Quando vê essa boquinha Outra boquinha Se prepara pra sofrer Se prepara pra ligar Se prepara pra roer Se prepara pra chorar Quando vê essa boquinha Outra boquinha Luiz o Poderoso Chef Luiz o Poderoso Chef Em Soropa E se prepara pra chorar Se prepara pra chorar Quando vê essa boquinha Outra boquinha Se prepara pra sofrer Se prepara pra chorar Se prepara pra chorar Se prepara pra chorar Tchau, tchau